Um forte cheiro vem causando incômodo aos moradores da região do Jardim Nobre. Esse problema vem ocorrendo há pouco mais de um ano. Porém, o agente provocador do incômodo ainda não foi identificado. Que esse odor já está causando problemas de saúde, nem se fala. E ele pode se agravar. Os moradores reclamam que sente mal-estar, dores de cabeça e que as crianças e idosos são os mais afetados. Recentemente, os vereadores Alex Santana e João Ardigo estiveram em uma empresa fazendo a visita. Porém, nada foi confirmado. Procurado pela reportagem, o vereador Alex Santana diz ter solicitado informações junto à Prefeitura e com o DEMA. Mas, até o momento, não se tem informações de qual empresa estaria provocando esse mau cheiro. Quase um ano, um ano e meio, essa cobrança. Nos últimos dez dias, vieram vários moradores lá do Jardim Nobre. Não estão aguentando esse mau cheiro. E a gente percebe que a reclamação começa de quinta para frente. De quinta, sexta, sábado e domingo. Ligações para todos os vereadores. Muita cobrança da população. E nós pedimos aí, fizemos um requerimento e encaminhamos também a Secretaria de Meio Ambiente, que são responsáveis também por esse setor, para verificar de onde está saindo esse mau cheiro. Muitos falam que é da empresa T.W. Olhos. Já estivemos na empresa, falamos com o proprietário. No domingo, Ted, eu entrei em contato com ele, ligamos para ele e falamos, a minha empresa está fechada, como está vindo esse mau cheiro. Todo mundo... Há indícios que saem da empresa dele o mau cheiro, mas ninguém tem prova que consiga chegar nesse denominador final. Então, a Secretaria de Meio Ambiente precisa, urgente, tomar essas providências e informar de onde está vindo esse mau cheiro. Chegou uma denúncia aqui também na Câmara, que está agora soltando também uma foligem, aquelas folhinhas pretas que saem de queimadas também de empresas, que está chegando na casa dos moradores ali no Jardim Nobre. Então, a população ali está muito revoltada com essa situação. As medidas têm que ser tomadas o mais rápido possível. A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura tem que tomar as providências. Está demorando demais a resposta para a população e isso precisa ser resolvido. O vereador Alex Santana destaca que, no passado, aquele local era apenas para indústrias e que, para a expansão da cidade, não se foi planejado adequadamente onde se poderia lotear e, consequentemente, os impactos estão acontecendo agora. Isso foi um erro no passado, porque lá em um parque industrial e foi aprovado um residencial. Então, o zoneamento ali tinha que ter uma área verde bem distante da área industrial para residencial. Isso não deixaram, mas, infelizmente, no passado, as loteadoras vêm aí querer vender e vender e vender e hoje sobe para o vereador, sobe para o prefeito solucionar esse problema. Quando as casas chegaram até aquele local, já existiam as empresas, ou seja, mas não deixaram o recuo necessário para a instalação dessas residências. Hoje, os moradores sofrem com esse mau cheiro que está vindo das empresas. Então, isso tem que ser verificado e ver qual é a empresa que está soltando esse mau cheiro, confirmar e aí ser feita a notificação. Mas, até hoje, não tem no papel escrito qual é a empresa que está exalando esse mau cheiro. Alex diz ter visitado o bairro no último domingo e sentiu na pele, ou melhor, no nariz, o problema enfrentado pelos moradores. O cheiro é terrível, Ted. O cheiro é insuportável. A população está reclamando com razão. A situação é complicada, o cheiro não dá para ficar. E tem casos que tem criança, tem vários moradores ali que reclamou que os filhos não conseguem ficar em casa com esse cheiro. Então, as medidas têm que ser tomadas o mais rápido possível. Para o vereador Alex Santana, alguma medida precisa ser tomada o quanto antes, porque os moradores não podem esperar mais. O Condema, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente também, já cobrou essa situação. O Condema já fez notificação também pedindo solução e até agora nenhuma solução foi tomada. O Condema, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente também, já cobrou essa situação. O Condema, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente também, já cobrou essa situação.